Aos teus pés, Senhor, o meu rastro de alabasco é o meu anterrecer e o rir aos teus pés, por isso santo tu és, eu não vou receber, só um pequeno e um dançado, o meu anterrecerá o amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor me atiria, quando a um pobre pecado, me livre as tuas festivos, com seu sangue revido, com seu sangue revido, me ajuda a ser fiel, eu quero chegar no céu e te amar prazer em bom. Aos teus pés, Senhor, o meu anterrecerá o meu anterrecerá, O meu anterrecerá o meu anterrecerá o meu anterrecerá, por isso santo tu és, eu não vou receber, só um pequeno e um dançado, Sobre açado degrees. Aos teus pés, Senhor, o meu anterrecerá, Como esse seu amor Quando eu sei que mesmo assim Com seu alma e pra te vir Como um pobre pecado Por incrível as minhas te assisti Com seu sangue e reivindicou Com seu sangue e reivindicou